Sejam super bem-vindos ao Menú Festival, mais um vídeo delicioso. Eu sou Mariana Pelózio e hoje tem Ratatouille. Aproveita que virou nome de uma super animação e chama as crianças que elas vão comer legumes. Aí você vai me perguntar, tá bom Mariana, e o que é que você vai me oferecer de diferente nesse vídeo? Esse Ratatouille vai ficar pronto na Air Fryer. Se você tem uma dessas fritadeiras, aproveita porque é super fácil. Já deixei ela pré-aquecendo. Protegi com alumínio, então ela já tá ali quentinha. Deixa eu abrir um espaço aqui pra mim. Você tem duas opções. Ou você faz todos os legumes cortadinhos em rodalinhas pra você fazer aquela montagem do Ratatouille. Ou você pode cortar tudo em cubinhos. O que é importante? Cortar tudo igual. Se você for fazer em cubinhos, tudo em cubinhos. Se você for fazer em rodalinhas, tudo em rodalinhas. Explicado isso, segue o jogo. Vou colocar um fio de azeite aqui por baixo. E eu vou fazer uma base de tempero pra esse Ratatouille e pra esses legumes que virão aqui por cima. Azeite, sal e pimenta. E aí eu vou começar a fazer como se fosse um arco-íris com esses legumes. Por quê? Porque fica super bonito. Dá pra deixar tudo misturado? Dá. Vai ser o mesmo gosto? Mais ou menos. Mas o bonito é a apresentação. Então, vou começar aqui um arco-íris, fazer bem bonito com todos os legumes. E dando um carinho em cada etapa que a gente fizer aqui com os legumes. Vou começar com a abobrinha. Aqui no cantinho. Pimentão amarelo do ladinho. Deixando, fazendo a... Barreirinha aqui, fazendo a paredinha. Tomate. Cebola. Vem puxando pra dar espaço. Pimentão verde. E por fim, a berinjela. Deixa eu me arrumar aqui pra chegar mais perto. Beleza. E o carinho que eu disse? Agora que a gente entra com o carinho. Que é azeite. Um salzinho. E ervas de Provence. Mas, pode ser um mix de ervas aí que você tem, que você gosta. Vou juntar aqui, ó. Temperei. Fiz esse carinho. E agora, molho de tomate. Vamos fazer mais uma camada. Vou colocar no mesmo lugarzinho. Gente, olha como fica super bonito. Agora, a minha dica é, faz esse carinho aqui, tempera. Na última camada, você não vai colocar as ervas secas. Por quê? Porque ela pode subir na ventoinha da sua airfryer. Daí, isso não é legal. Então, na última camada, nada de ervas secas. Então, capricha no meio. Molho de tomate. Salzinho por cima. E pimenta do reino. Dá aquela conferida, né? Nem a pimenta subir na sua airfryer. E a gente vai levar pra airfryer. Quando estiver pronto, a gente vai finalizar com cebolinha fresca. Fica uma delícia. Enquanto isso, eu vou preparar uma carne. Antes da gente fazer essa carne, deixa eu te contar algumas curiosidades sobre o Ratatouille. Essa receita surgiu na região da Provença, no final do século XVII, na França, claro. Por alguns agricultores e camponeses que já utilizavam, plantavam e colhiam os vegetais frescos. Esses vegetais que a gente tá usando ali na época do verão. Então, o Ratatouille tem essa característica de fresco. Por quê? São os vegetais do verão. São os vegetais que estão ali na época da sazonalidade. É uma receita versátil. Porque você pode servir quente ou fria, depende da temperatura e do ano que você vai servir. E Ratatouille quer dizer picar ou triturar. Vou te mostrar uma manteiga super prática, rapidinha, que a gente vai usar pra fazer a carne. Aqui tem aproximadamente duas colheres de sopa de manteiga. Que eu vou misturar com alho picado. Sal. Pimenta do reino. E azeite. Se você já acompanha a gente aqui no canal, eu já expliquei várias vezes que o azeite ajuda a aumentar o tempo de fumaça da manteiga. Ou seja, ela demora mais tempo pra queimar. Dá pra você manter as suas receitas com mais gosto de manteiga sem queimar. Fica gostoso até pra passar no pão. Panela quente. Um fio de azeite na panela. E essa carne com essa gordura entremeada, gente. Olha que bonita. Com a gordura entremeada. Super bonita. E esse barulhinho. Vou temperar aqui com um pouquinho de sal. Porque eu tenho sal e pimenta na minha manteiga também. E agora que eu selei um lado da carne, já temperei esse lado da carne que tá selado, eu vou colocar a manteiga de forma bem generosa. O alho tá tostando, dando todo o sabor a essa carne. Você dá o ponto que você gosta e o ratatouille já tá pronto. Olha que bonita. Vou tirar a minha carne aqui pra ela dar uma descansadinha. Vou usar essa manteiguinha porque não tá de se jogar fora, ela tá gostosa. Vou pegar o meu ratatouille desde lá de baixo. Quero pegar uma parte dessa berinjela que tá aqui. Vou pegar do outro lado também. Ervinhas frescas pra servir. Adoro. A carninha aqui já descansou. E eu vou aproveitar essa manteiga com azeite e alho, que tá uma delícia. E se você, como eu, ainda é doido assim por manteiga e alho, ó que delícia. Vou colocar um pedacinho dessa manteiga aqui em cima pra ir comendo com a carne, que fica delicioso. Um prato fresco, gostoso, feito muito rápido. Agora é só experimentar. Vou começar experimentando pelo ratatouille. Gente, os legumes deliciosos. Esse frescor, adoro. Faz com cuidado e carinho pra você ainda ter a mordida, ter o creque, o fresco do legumes. Fica muito gostoso. Intencional. Eu acho também que o fato de ter ficado famoso por conta do desenho, da animação, ajuda a convencer as crianças na hora de comer. E agora, a carne com a manteiga. De novo, você dá o ponto que você quiser na carne. Quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto assim, bem mal passada. Essa carne com a gordura entremeada, gente, é de chorar de boa. Quer saber mais sobre pontos de carne e o ponto que eu gosto? Tem um card aqui, ó, pra você ir no vídeo com outra receita. Aliás, gente, tá muito boa essa manteiga com alho. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa aí o sininho, deixa seu comentário, seu like. Fica aqui com a gente, porque tem essa e várias outras receitas gostosas e comprovadas, gente. Tá muito bom. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho